Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 O que é o Paulo já estiverica para gerir a questão do mundo? Ei, ele não sabe nem que selha. Ei, ele não sabe nem que selha. Ei, ele não sabe nem que selha. Não não sabe nem que selha. Não sabe nem que selha, não sabe? Aqui nas eagens bem, eles não sabem, né? Ata, eu meosho? Ata, eu meosho? Kuna contact chafu? Ata, eu meosho?